Eu acredito que é uma loucura! Já acredito ou não? Não, não. Ó, a gente tem um prato da casa hoje aí que é a comida tipo de avião, de primeira classe. Pensa, gostosa, hein? Pode ser? Pode ser. Tranquilo, duas. Vamos beber alguma coisa? Não, por enquanto não. Patroa que deve estar com mais fome. Bom apetite, viu? Olha que delícia! Aviãozinho! Pimpimpimpimpimpimpimpimp! Não? É o que, calma? Esqueci, coloque! Comida de avião. Tipo de avião aqui, ó. Ai, bem bolado! Vamos rir! Eu falei que era comida tipo... Ele sabe! Tá bom! Vocês já pediram ou não? Não, eu queria saber o quê que vocês têm? Cara, tem um prato aí legal hoje aí, que é o prato, uma comida tipo de avião de primeira classe. Balanceada, gostosa. Gostosa é o apelido. Deixa chegar que você vai falar. Eu volto. É, eu volto. Pode ser? É a da casa, então. É o bolo. É, vai ficar igual o bumbu. Obrigado. Tá bom. Opa, chegou a comida. Chegou. Bom apetite. Olha que gostosa. Se liga, comida tipo de avião. Olha que maravilha. Aviãozinho. Como assim? Opa, aviãozinho. Que promoção é essa, seu picareta? Comida tipo de avião. Tipo de avião? É, você tá gostando. Não, aviãozinho. Mas isso tá aí. Não, olha. Não, a gente vai gostar daqui agora. Ele tá babando aí, querida. Você não fala nada. Abre a boquinha. Não, não, não. Com licença, com licença. Nossa. Não, eu não vou botar nunca mais esse lugar. Não, não vai ficar nervosa. Não vai querer mesmo? Aviãozinho. Você não gosta de avião? Sem peco, hein? Tá bom, vai de teco-teco aí que eu vou de avião aqui, Ju. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.